Música Veja no Jornal da Câmara, segunda edição, a tecnologia como ferramenta para o desenvolvimento das cidades. Esse foi um dos temas debatidos pelos vereadores na sessão ordinária de hoje. Mobilidade urbana, infraestrutura e saúde são temas escolhidos pelos moradores do Jardim Planalto. Eles terão um encontro com os vereadores amanhã, no Câmara, no seu bairro. Aposentados devem fazer comprovação de vida para que o benefício não seja suspenso. Hoje tem audiência pública sobre as águas e tem lançamento da rede Intelicidades. O Jornal da Câmara, segunda edição, o seu Jornal do Almoço, começa agora. Música Olá, boa tarde. A sessão ordinária de hoje foi curta, mas trouxe debates como soluções tecnológicas para o desenvolvimento das cidades. Quem traz as informações para a gente agora, ao vivo, porque acompanhou toda a movimentação essa manhã, é a nossa repórter Sueli Gonçalves. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, eu acompanhei de perto aqui a sessão ordinária na manhã de hoje. Os vereadores discutiram os requerimentos, um total de 119 foram apresentados. E, em seguida, o vereador Lucas de Brito foi o único orador do dia, o único que usou o tempo regimental dos 15 minutos para falar sobre um assunto que é muito importante, que é o uso da tecnologia para o desenvolvimento da cidade. Ele falou da questão econômica, que é um benefício. Ele também colocou a questão do desenvolvimento da própria interação entre as pessoas, a facilidade de acesso de produtos. E eu conversei com ele e ele resumiu um pouco para a gente esse assunto que ele trouxe para a tribuna. Veja. O convite que a rede Intelecidades, uma rede que congrega iniciativa privada, academia, universidade e também gestores públicos, se propõe a trabalhar o conceito de cidades inteligentes e de gestão pública colaborativa. Assim como a iniciativa privada hoje está repleta de exemplos, de aplicativos que são utilizados, para melhorar serviços de transporte individual de pessoas, serviços de hospedagem, como é o caso do AirBnB, nós poderíamos ter, ou devemos ter, neste século XXI, uma gestão pública mais sustentável, que atue em rede com a iniciativa privada, com os cidadãos, para permitir melhorias nos seus serviços públicos. Então, nós estávamos pensando, por exemplo, por que não o João Pessoa passar a contar com um aplicativo que permitisse ao peçoense acompanhar em tempo real o trânsito da capital e planejar dessa forma, seria um aplicativo, obviamente, da CEMOB, a melhor rota do seu percurso de casa para o trabalho. Aí você pode dizer, sim, mas o Waze já permite algo nesse sentido. É verdade, mas nós poderíamos ter outros aplicativos na área da saúde, por exemplo, aplicativos que permitissem ao peçoense fazer um agendamento, através do celular, de consultas, de exames, que permitissem ao peçoense saber onde existe, em que posto de saúde mais próximo da sua residência existe, naquele exato momento, um estoque do medicamento de que ela precisa. Então, esse tipo de tecnologia, no âmbito da administração pública, precisa ser uma realidade o quanto antes aqui em João Pessoa. Tá aí, a ideia do vereador Lucas de Brito é de tornar mais acessível as informações de conteúdos, né? Muito boa ideia. E, Rosângela, aproveitando também, hoje pela manhã, eu conversei com o vereador Marcos Henriques. É que daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, terá uma sessão especial que é de autoria dele, ele mesmo é que faz o convite. Veja. Eu queria convidar toda a população para discutir um tema extremamente importante, que é uma riqueza natural que nós temos no nosso país, que é a água. Tal qual o petróleo, tão cobiçado pelos grandes países desenvolvidos, nós temos aí a nossa água como uma grande riqueza no nosso país, com mananciais inúmeros e com agressão a esses mananciais e ao nosso ecossistema. Então, precisamos discutir e debater bem o uso da água. A água não é mercadoria. E, principalmente, no momento em que tentam privatizar as empresas de água e que tentam vender, inclusive, para o capital externo. Então, é importante que a gente possa discutir isso, principalmente no Nordeste, onde nós temos as bacias do São Francisco e o eixo leste que está para ser concluído. E nós precisamos disciplinar para que a água não vire mercadoria. A água é um direito natural que Deus nos deu e nós precisamos usar de maneira democrática e de maneira inteligente e fazer com que essa riqueza natural seja mais preservada. Então, convido a todos, 14 horas, Câmara Municipal, no anexo. O anexo que fica aqui em frente ao prédio principal da Câmara Municipal de uma pessoa será no auditório que é no primeiro andar. Então, todos estão convidados para debater esse assunto. Mais informações sobre o que aconteceu na sessão ordinária de hoje e também sobre as demais atividades que vêm sendo desenvolvidas pela Câmara Municipal de uma pessoa, temos o portal da Casa, que é o cmjp.pb.gov.br. Lá tem não só as informações das atividades, mas também sobre os parlamentares, que são os vereadores. Volto com você, Rosângela. Obrigada, Sueli. Bom trabalho. E com o objetivo de propor soluções tecnológicas para problemas relacionados às políticas públicas para a cidade de João Pessoa, será lançada daqui a pouco, às duas horas da tarde, a rede Intelicidades. A ação acontece numa parceria entre a Câmara Municipal de João Pessoa, através da Escola do Legislativo, com pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba. O evento acontece no auditório do Centro de Tecnologias da UFPB, no Campo Zoom. E fica aí a dica para você. A nossa equipe conversou com alguns vereadores. Eles falaram do Câmara no seu bairro. É que o evento vai acontecer amanhã no Jardim Planalto. E eles aproveitaram para fazer um convite aos moradores. Atenção à comunidade aí do Jardim Planalto. A Câmara vai estar no seu bairro nessa quinta-feira, às 7h, na comunidade Virgem Mãe dos Pobres. E aí a Câmara vai estar aí, os vereadores, junto com vocês, para reivindicar a melhoria para o seu bairro. Compareça. Nós já estivemos em vários bairros, como Valentina, Mangabeira, Penha, Barro do Estado. E aí vamos estar junto com vocês, ouvindo a comunidade e as solicitações para que a gente caminhe para o usual competente, para que seja resolvido. Conto com vocês nessa quinta-feira, às 7h da noite. É importante a participação do povo. Estaremos fazendo mais uma Câmara no seu bairro na próxima quinta-feira, às 19h, no Jardim Planalto, na Igreja Católica da Comunidade, para que a gente possa continuar o trabalho de ouvir a sociedade, de partilhar com a sociedade, de poder mostrar o que está sendo feito em cada comunidade pela Câmara e o que ainda precisa ser feito e poderá ser feito. Então é muito importante a participação de todos do Jardim Planalto e das imediações, para que a Câmara possa estar ali, ouvindo o desejo de todos. Em nome de toda a mesa diretora da Câmara, nós gostaríamos de convidar a população de João Pessoa a comparecer a mais uma etapa do Câmara no seu bairro, que se realizará agora na próxima quinta-feira, na paróquia da Virgem Mãe dos Pobres. Será às 19h e permitirá ao povo de João Pessoa, lá do Jardim Planalto mais especificamente, participar ativamente da construção das políticas públicas da nossa cidade, colaborando com a nossa Câmara Municipal. Nós estaremos dialogando com a população do Jardim Planalto e região, ali toda a região de Oitizeiro, fazendo esse bom debate que a Câmara já vem fazendo desde o ano passado, indo de encontro às pessoas da nossa cidade para ouvir as demandas da população e transformar essa demanda em ação parlamentar concreta, em cobrança junto ao poder público, para que os problemas possam ser resolvidos. Então venha conosco participar. É fundamental a sua participação para que a gente possa ter uma cidade melhor. Ainda nesta edição, nós vamos trazer mais detalhes sobre o Câmara no seu bairro, o que vai acontecer no bairro Jardim Planalto. Você aguarda aí. No próximo bloco, a gente fala sobre a comprovação de vida que os aposentados do INSS precisam fazer. O tempo já está terminando, o prazo a gente vai falar para você no próximo bloco. Eu volto já já. O tempo já está terminando, o que vai acontecer no bairro Jardim Planalto. O tempo já está terminando, o que vai acontecer no bairro Jardim Planalto. O tempo já está terminando, o que vai acontecer no bairro Jardim Planalto. O tempo já está terminando, o que vai acontecer no bairro Jardim Planalto. Fazer mais pela nossa cidade é eficiência, transparência e compromisso. É a casa do povo. Câmara Municipal de João Pessoa, o lugar para a sua voz falar mais alto. Voltamos com o Jornal da Câmara. Agora uma informação importante para os beneficiários do INSS que ainda não declararam a prova de vida. O prazo para o comparecimento das pessoas que ainda não fizeram a comprovação de vida em 2017 terminaria 31 de dezembro do ano passado. No entanto, por causa do grande número de beneficiários que ainda não realizaram o procedimento, o INSS resolveu estender um pouco mais o prazo que termina hoje. Não é necessário ir até uma agência da Previdência Social. O procedimento é realizado diretamente no banco em que o beneficiário recebe esse benefício, a aposentadoria. Basta apresentar um documento de identificação com foto. De acordo com o INSS, o prazo não será mais prorrogado. Então, gente, termina hoje. Especialmente para os idosos, você que tem avó, mãe, tia, que recebe esse benefício, faz esse favor, leva ela lá na agência bancária, ela comprova que está viva, assina a documentação e vai continuar recebendo o benefício. Termina também hoje o prazo para as empresas entregarem aos funcionários o comprovante de rendimento de 2017. O documento é necessário para fazer a declaração do Imposto de Renda de 2018, que começa já amanhã, 1º de março. O comprovante deve trazer as informações sobre o total dos rendimentos obtidos pelo trabalhador em 2017 e o imposto de renda retido na fonte nesse período. Deve declarar este ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.560,00 no ano passado. Será amanhã o Câmara no seu bairro? Os vereadores se reúnem com os moradores do Jardim Planalto. Nós fomos conversar com eles lá no bairro. A nossa equipe de reportagem traz um material bem interessante sobre infraestrutura, mobilidade urbana, saúde. Você aguarda que eu volto já já. Mais de 50% das crianças do 3º ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? Um ar. Qual é a que parece um raio? Um z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. Funções da Câmara A Câmara Municipal tem funções legislativas de fiscalização financeira e de controle externo do Executivo, de julgamento político-administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhe são próprias, intinentes às gestões dos assuntos de sua economia interna. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa Voltamos agora com o último bloco do Jornal da Câmara. A primeira edição desse ano do Câmara no seu bairro já tem dia e hora marcados. Será no Jardim Planalto, a partir das sete da noite, no Salão Paroquial da Igreja Maria Virgem dos Pobres. O Câmara no seu bairro foi criado para aproximar ainda mais os vereadores das comunidades. Amanhã, os nossos parlamentares municipais vão para o Jardim Planalto. A nossa equipe de reportagem quis antecipar os assuntos e foi lá conversar com os moradores. E eles falaram de mobilidade, mobilidade urbana, infraestrutura e saúde. Veja agora na reportagem de Meire Alves. Um bairro com aproximadamente 5 mil habitantes. E para toda essa população, uma unidade básica de saúde, onde várias reivindicações surgem sobre marcação de exames, medicação e respeito ao usuário. A gente manda o encaminhamento, não chega o exame, não chega o encaminhamento para ir para médico. Faz oito meses que eu estou encaminhando para um dermatologista e até agora nada. É difícil essa espera, né? É difícil, é difícil, meu filho. Eu estou com 82 anos. Era para ser uma coisa mais rápida. Nós somos idosas, aqui o bairro, a maioria são gente idosa. Aí tem que descer lá, descer, subir lá dentro para pegar o remédio. Entre as colocações dos moradores, a principal reivindicação é no que diz respeito à mudança do local de entrega de remédios para outro bairro. E essa aqui é a ladeira que dificulta ainda mais a vida dos que precisam da medicação. Com todas essas queixas sobre a saúde, os moradores do bairro Jardim Planalto ainda se preocupam com um agravante, a falta de saneamento básico. É precário, né? Então, um bairro que não tem saneamento básico, realmente não tem como se ter a cultura de saúde, né? Nessa questão. Não tem como. Você anda aqui no meio da rua, você vê o esgoto no meio da rua, a céu aberto. Na conversa com os moradores, ainda foi possível perceber a preocupação com relação à mobilidade urbana e infraestrutura. A entrada do Jardim Planalto, que ela já foi sinalizada, sem mob veio, já botou as plaquinhas. A entrada seria por lá, hoje já está sendo por cá, mas não respeitam. Eles entram de todo jeito e para terminar de completar, tem as placas dizendo que é proibido estacionar. E a gente, quando entra, está aquele congestionamento. E só uma correção, viu? A reportagem foi da nossa repórter, Sueli Gonçalves. O Câmara do Seu Bairro, gente, já aconteceu ano passado, em Mangabeira, no Valentina Figueiredo, no bairro da Penha e também no bairro dos Estados. Amanhã vai ser no Jardim Planalto e vai acontecer na Casa Paroquial da Igreja Maria, Virgem Mãe dos Pobres, a partir das 7 horas da noite. Está feito aí o convite aos moradores e a quem mora lá em outros bairros próximos, mas que queira falar lá com os nossos vereadores, ok? O Jornal da Câmara termina agora. Amanhã a gente volta às 9 horas da manhã, antecipando os assuntos do dia para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho